No vídeo de hoje, eu vou passar um tutorial de como você pode gravar os seus vídeos no Adobe Premiere. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai aprender a deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos para o conteúdo. Um dos programas mais utilizados para edição de vídeo é o Adobe Premiere. É um programa profissional, complexo, porém, dependendo do tipo de vídeo que você for editar, ele é muito simples. E hoje eu vou passar um tutorial básico e bem fácil, do começo ao fim, para você editar os seus vídeos de conteúdo. Nesse vídeo você vai aprender a criar um projeto de edição no Adobe Premiere, a importar os seus arquivos que você vai utilizar para fazer o seu vídeo, como fazer os cortes, como fazer algum tipo de efeito, como colocar a trilha sonora e finalizar o vídeo, exportar ele para você postar nas redes sociais, seja no Instagram, seja para o YouTube. Então vamos para a tela do computador. Quando você abrir o programa, ele vai abrir primeiramente nessa tela aqui. Eu estou utilizando o Adobe Premiere 2020. Então você vai abrir esse programa e vai começar aqui, em novo projeto. Ok? Vai clicar, ele vai aparecer essa tela onde você vai colocar as informações do seu projeto, do seu vídeo e aonde você vai querer salvar. Então eu vou colocar aqui, tutorial básico Premiere. Fechou? Vamos procurar um lugar para salvar. Feito isso, demais aqui não precisa mexer em nada, tá? O que significa isso aqui, o renderizador? Isso aqui é como que vai ser a renderização, a finalização do seu vídeo. Se ele vai usar placa de vídeo, se ele vai usar o processador. O melhor, se você tiver, é utilizar esse aqui, quando tem o CUDA no final, que é quando utiliza a própria placa de vídeo para fazer renderização. Então é muito mais rápido. Então se você tiver a placa de vídeo, utilize essa primeira opção aqui. De resto, não precisa mexer em nada, só dá um OK e ele vai abrir toda essa interface, né? Zeradinha para você começar a sua edição, tá? Cada painel desse aqui, ele determina uma função dentro do programa de edição. Aqui é onde você vai ver o vídeo que você está editando. Aqui é a timeline, né? Que a gente chama, que é onde realmente acontece a edição, onde você faz os cortes, onde coloca as cenas, onde coloca os efeitos. Aqui é o seu banco de imagens, né? Onde vai estar ali todos os vídeos brutos, as imagens, os vídeos, os áudios e as trilhas sonoras. Você vai colocar e importar ele aqui. E aqui é as configurações de cada vídeo, o preview dos vídeos que você tem. Mas eu vou mostrar na sequência, então, como é que é. Esse formato que está aqui, tá? É o jeito que eu utilizo. Mas ele tem diversos padrões que você pode utilizar, porque cada barrinha dessa aqui, ela é... Você pode mover ela para qualquer lugar, né? Você pode ficar movendo ela do jeito que você achar que fica melhor para você. Eu utilizo daquele jeito, né? Olha, como eu baguncei ali, é só vir aqui, ó. Eu uso essa barra aqui, ó. Efeitos. Cada uma dessa aqui, ela... Ela modifica, tá? Eu utilizo bastante nessa de efeitos. Como eu movi ali, vamos redefinir para como estava originalmente. Só clicar em... Com o botão direito, redefinir para o layout salvo. Ele vai voltar para o zero. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai importar todos os vídeos, tá? Que a gente vai usar vídeos, imagens, trilha sonora. Tudo que a gente for utilizar, a gente vai importar para esse local aqui. Então, ou você pode dar dois cliques e procurar a mídia, tá? Os seus arquivos. Ou você pode, da própria pasta, só arrastar ele lá para dentro. Importou os vídeos, né? Vamos supor que a gente vai utilizar esse vídeo aqui. E essa música aqui, tá ok? Quando você der dois cliques no vídeo, né? No arquivo, ele vai abrir essa janela aqui. É para você ver o que é esse teu vídeo, né? Para você ter certeza da cena que ele tem. Então, aqui é um preview do vídeo, do arquivo bruto. O próximo passo é criar a sequência que a gente vai editar. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal mostrando como capturar cada vídeo, né? Como fazer a gravação em si do vídeo, né? Na questão de quadros por segundo, de qualidade de imagem, né? Se é Full HD, se é 4K. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal. Se quiser saber mais, clica aqui no card. Que você vai para um vídeo que eu falo exatamente de como fazer isso. Explico bem. Mas, de modo geral, eu recomendo fazer a gravação, né? Pelo menos em Full HD. 1920 por 1080. E 24 quadros por segundo. Ou 30 quadros por segundo. Se você gravar dessa maneira, ele já vai estar pronto a sua timeline, né? Sua sequência. Por que eu digo isso? Para você não ter que criar uma nova, né? Que seria vindo aqui, novo item, sequência, colocar todas as configurações. A única coisa que você tem que fazer é pegar o seu vídeo e arrastar para esse novo item. Esse simbolozinho da folha aqui. Que ele já vai criar automaticamente uma sequência de acordo com o vídeo que foi gravado. Observem que esse aqui foi a sequência que foi criada, né? Ele está em 23.97 quadros por segundo, né? Que é o 24 quadros por segundo. Exatamente igual como o meu vídeo foi gravado. Então, minha sequência está igual ao vídeo que eu gravei. E é isso que a gente precisa. A gente vai para a edição propriamente dita. Vamos fazer os cortes. Olha só. O vídeo está aqui, bruto, tá? Do jeito que a gente gravou. Para você dar um zoom, né? E ver onde você quer fazer o corte. É só clicar no mais ou no menos para tirar o zoom. Para mais e menos no teclado. Vamos fazer, tá? Como eu falei, esse vídeo aqui é só um exemplo, tá? Esse vídeo não está valendo essa edição. Mas vamos supor que a gente queira fazer, começar o nosso vídeo. Vou dar um zoom aqui, nessa parte aqui, ó. Que eu sentei, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Ferramenta Fatiar. Tá? Ela faz o corte no vídeo. Clica no Fatiar. Vai lá bem na agulha, ó. Essa barrinha aqui se chama agulha, tá? Então vamos lá bem aqui, onde a gente quer cortar e dar um clique. Ele vai cortar, tá? E vai separar os dois vídeos. Como a gente não quer esse, quer que comece direto daqui. Só clica nele e dá um delete. E aí arrasta ele lá para o comecinho da... E aí arrasta ele para o começo aqui. Então ele vai começar daquela parte que a gente cortou. Tá? Foi, foi, foi. Por exemplo, aqui tem um erro na gravação. Eu vou clicar de novo no Fatiar. Vou lá na agulha, no ponto que eu marquei. E dou um clique. E separou os vídeos, né? Eu não quero essa parte aqui. Por exemplo, agora eu quero que comece daqui. Eu clico de novo. Separou. Vou na minha, na ferramenta de seleção. Essa flechinha aqui. Escolho o vídeo, né? Ó. Esse que eu não quero. E delete. E aí junta as duas partes. Aí agora, ó. Ele ficou. Eu tirei a parte que eu não quero. Emendei. E o vídeo está emendando. E aí você vai fazendo isso com todas as partes que você não quer no seu vídeo, né? Vai tirar do meio ali, deletar e juntar os vídeos. E vai fazendo isso até você finalizar toda a sua edição. Então vamos fazer mais uns cortes aqui. Aqui a gente não quer essa parte. Deleta. Junta. Vai lá na Fatiar. A gente não quer essa parte aqui. Seleciona, deleta e junta. Vamos dizer que finalizamos aqui. Não quero daqui pra trás. Não quero mais essa parte do vídeo. Eu deleto ela toda. Então, está aqui feito. Vamos supor que a gente já fez tudo. Assistiu tudo. Todo o processo. As partes de erro. As partes que você não quer no vídeo. Foi toda retirada. Uniu tudo. Está feito os cortes do vídeo. Aí aqui vamos fazer um efeito. Só pra vocês terem uma noção. Aquele efeito de fade. De transição suave entre uma cena e outra. Como que você faz isso? Você tem que colocar um vídeo na linha de baixo. E um na linha de cima. E colocar um sobre o outro. E aí é só clicar aqui. Com o botão direito. Bem na pontinha. E colocar aplicar transição padrão. Ele vai criar. Está vendo aqui. Um efeito de transição suave. Olha só como é que fica. Viu? O vídeo de cima. Que ficou em cima. Ou que está com efeito. Vai entrar suavemente. E não com corte seco. Esse aqui é o básico de qualquer edição. Toda edição utiliza isso. Eu gosto muito de corte seco. Mas dependendo do estilo do vídeo. Do conteúdo que é. Esse estilo de transição. Fica bem bacana. Finalizamos o vídeo. É isso aqui. A nossa edição. Vamos colocar uma trilha sonora. E a música que eu escolhi está aqui. Só arrastar ela. Vocês estão vendo aqui. Que tem V1, P2, V3. V para cima é vídeo. E A1, A2, A3. O A para baixo é áudio. Então aqui está a nossa camada de vídeo. Aqui em cima. E aqui embaixo está a camada de áudio. Está ok? Isso aqui é o padrão de qualquer programa de edição. Então a gente vai arrastar a nossa trilha sonora. Aqui. Para alguma linha de áudio. Que não tome espaço do áudio que você tem nos seus vídeos. Por exemplo, se eu colocar aqui e precisar arrastar a música até aqui atrás. Não vai dar certo. Então eu coloco ela em uma linha que não vai prejudicar nenhuma outra faixa de áudio. Como é uma música só de fundo. Que esse é um vídeo que teoricamente eu estou explicando. Que você está me ensinando alguma coisa. É uma música só de fundo. Então a gente precisa que ela seja baixa. Não atrapalhe o áudio. O que você vai fazer? Clicar na faixa de áudio com o botão direito. Em ganho de áudio. E aqui ou você vai aumentar o volume da música ou você vai abaixar. Se você for aumentar é só digitar um valor. Um padrão. Isso é sempre um teste. Não tem um padrão exato de quanto aumentar. Porque ele é em decibéis. Então você pode colocar 3 decibéis e testar. Ficou baixo ainda. Coloca 5. Coloca 10. E assim por diante. E para abaixar o volume é a mesma coisa. Só que você vai colocar um menos na frente do valor. Então menos. Para a música de fundo eu costumo colocar de 25 a 28 decibéis negativo. Então vamos colocar 25. Dá um enter. Ele baixou todo o volume da música. O tamanho da música não deu o tamanho do vídeo. Como é uma música de fundo. Não precisa você fazer uma edição corretinha da música. Dos cortes para emendar essa música. E deixar ela maior. Porque é muito imperceptível. Porque é uma música bem baixinha lá no fundo. Então você pode cortar ela em qualquer lugar. E arrastar para deixar ela mais longa. Olha só como a gente vai fazer isso. A gente vai clicar lá na ferramenta de fatiar. É a mesma que é utilizado para cortar os vídeos. Eu vou cortar a minha música aqui. Mais ou menos aqui no final. E aí vou na minha ferramenta de seleção. Clico lá. Pego aqui a música. E vou até o final dela. O final do meu vídeo. E ao longo ela novamente. Até encostar na outra. Perceba. Conseguiram entender? Porque você pode pegar tanto no vídeo quanto na música. Quando você for com o mouse bem no final do arquivo. Você pode arrastar ele para deixar maior. Fazer todo o conteúdo que está no vídeo. Ou você pode deixar ele menor. Como se fosse um corte. Entendeu? Na música a mesma coisa. Então a gente arrastou, emendou. Colocou trilha sonora. E agora o que a gente vai fazer. E na música a mesma coisa. Se você quiser, por exemplo, aqui no final. Fazer com que ela diminua gradativamente o volume dela. Até acabar o vídeo. É só fazer da mesma maneira que a gente fez. Para criar aquele efeito de transição suave. É só clicar com o botão direito. Aplicar transição padrão. Ele vai criar aqui um efeito de diminuir o volume gradativamente. No final do vídeo também é interessante. Colocar um desses. Porque ele vai ficando preto. Está vendo? Ele vai sumindo a transição até acabar o vídeo. A gente colocou lá o final. Fizemos o final. Agora a gente vai exportar o nosso vídeo. Vamos exportar. Vamos exportar. Fazer a finalização. Transformando então realmente no arquivo de vídeo. Para a gente colocar nas redes sociais. No Instagram. No YouTube. Esse formato horizontal que a gente fez aqui. Ele é mais recomendado para YouTube. Então a gente vai fazer uma exportação. Com esse propósito. De postar esse vídeo no YouTube. Como que a gente vai fazer isso? Você vai selecionar. Aí vai clicar aqui em cima. Na parte superior da timeline. E marcar seleção. Porque ele vai marcar todo o conteúdo que você selecionou. Aí você vem em arquivos. Aqui em cima na barra de menu. Em arquivo. Exportar. Aqui embaixo. Mídia. Quando você clicar em mídia. Vai abrir essa outra janela. Que é as configurações de exportação. De finalização do seu vídeo. Aqui o formato. É bom sempre em H. 264. Que é o formato MP4. Tá ok? Ele é o melhor formato que tem para a internet. Então se não tiver selecionado no seu. Selecione ele. Pré definição. É como você quer que o vídeo seja finalizado. Como a gente vai colocar no YouTube. O Premiere já tem aqui pronto. Uma definição para o YouTube. Então YouTube 1080p Full HD. Que é a qualidade em Full HD. E é exatamente essa que a gente vai escolher. Então você vai dar um clique nela. Ele já vai estar aqui. Pronto para o YouTube. Nome de saída. É onde você vai salvar. E qual nome você vai dar no seu vídeo. Então é só clicar aqui. E salvar em algum lugar. Aí feito isso. Você salvou. Colocou na sua pasta. Onde você vai salvar o seu vídeo. Aqui ó. Exportar vídeo. Exportar áudio. Esses dois tem que estar marcado. Tá? Se não tiver marcado. O vídeo por exemplo. Só vai exportar o áudio. Que tiver na sua timeline. E ao contrário também. Se tiver só marcado o vídeo. E o áudio não. Só vai exportar o vídeo. Que tiver na sua timeline. Então. Certifique-se de que está. Os dois marcados aqui. Aí pode baixar. Vem aqui ó. Baixa essa parte aqui. Aqui é a configuração do vídeo. Ele está em 1920x1080. Que é o que a gente escolheu. Aqui ó. Está em 23.976. Que é o 24 quadros por segundo. Tá? Aqui não precisa mexer nada. E aqui ó. Ele renderizar em profundidade máxima. Tá? Se você clicar aqui e marcar. Ele dá mais qualidade para o vídeo. Então deixe sempre marcada essa opção aqui. Aí é baixa. Essa parte não precisa nada. Tá? Aqui também não. Também não. Também não. Aqui. Essa parte de configuração de taxa de bits. Tá? Ela pode ser modificada. Mas como a gente escolheu uma definição para o YouTube. Ele é esse valor que o YouTube recomenda. Então nem precisa mexer aqui. Baixou. Está tudo feito. Não tem mais opção. Aí é a última aqui ó. Utilizar qualidade máxima de renderização. Vai clicar aqui. Porque ele vai deixar o seu vídeo com aspecto. Uma qualidade muito maior. É como se o programa realmente fizesse a finalização dele mais detalhada. Do que você não marcar aquela opção ali. Então a qualidade fica bem melhor. Clicou. Aí é só dar exportar. Clicou em exportar. Ele vai começar a exportar o vídeo. Tá? Ele vai analisar todo o vídeo. E vai começar a fazer a exportação dele. Que é a exportação. O que que é? É transformar todos os efeitos. O áudio. As transições. Num vídeo propriamente dito. E aí é só aguardar finalizar. O tempo de exportação de cada vídeo. Dessa parte que a gente está aqui agora. Ele vai depender do tamanho do vídeo em si. Se o vídeo for maior. Ele vai demorar mais tempo para renderizar. Se tiver muito efeito. Ele também vai demorar. Porque ele tem que analisar todos os efeitos. E outra coisa é a configuração do seu computador. Se a configuração do seu computador for um pouco mais fraca. Se o seu computador for um pouquinho mais lento. Ele vai demorar mais também. E é o oposto verdadeiro. Se o computador for bem bom. Ele vai exportar bem mais rápido. Pronto. Exportou. Ele voltou aqui para a nossa timeline. Significa que está prontinho o vídeo. E aí é só colocar ele no YouTube. E seja feliz. E é isso aí pessoal. Esse foi um básico. Um tutorial de como você pode fazer as edições dos seus vídeos. No Adobe Premiere. A gente viu ali como criar um projeto do começo. Como importar os arquivos que você vai utilizar. Como criar uma sequência. Fazer os cortes. Transições básicas de áudio e de vídeo. E como exportar ele para você postar no YouTube. Então se você ficou com alguma dúvida. Pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder. Se ainda não é inscrito no canal. Já clica aí e se inscreva. E deixa o like. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E está.